Olá, eu sou o Davi William e faço parte da equipe da Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural da Unicamp. No dia 6 de setembro, aconteceu a Programação Especial da Independência, do projeto Domingo no Lago. O destaque do dia foi a peça infantil Balinha, o mais doce espetáculo da terra, encenada pelo Grupo Ventania. O grupo é formado por alunos do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro. Vamos conferir as atrações. Respeitável público, é com imenso prazer que apresento a todos vocês Balinha, o mais doce espetáculo da terra. Doce é a bala. E a vida, que sabor terá... Doce é a bala. E a vida, que sabor terá... A gente me dá isso aqui! Onde será que a bela balinha vai com tanta pressa? Esta apresentação compõe a programação itinerante do projeto Corredor Cultural. Esse projeto Corredor Cultural, ele surgiu a partir de iniciativas que ocorreram no Fórum de Pró-Reitores de Extensão da região Sudeste. Há algum tempo atrás, em 2013, nós tivemos uma reunião chamada pelo MINC, para que as universidades, as instituições de nível superior pudessem estar presentes para discutir a questão da cultura nas universidades. A partir de então, nós começamos a trabalhar esse projeto, pensando nesse projeto, da maneira como poderíamos percorrer com essas atividades. E agora, então, nós estamos nessa fase piloto. A partir de então, nós iremos avaliar se estamos realmente nesse caminho ou o que a gente tem que mudar para que esse projeto tenha êxito. Acho que é importante ressaltar também que já nessa primeira fase, nós já conseguimos o apoio do Ministério da Cultura, que está acreditando muito nesse projeto e nós da Unicamp estamos muito envolvidos. A Balinha é o Mais Doce, o Espetáculo da Terra, foi escrito por mim já faz um tempo, foi em 2007. Foi finalista de um prêmio nacional de dramaturgia e eu dou aula, sou professora do Espetáculo da Terra, então eu tive a oportunidade de ir lá montar isso com os alunos. E tivemos a oportunidade, fomos convidados a apresentar aqui no Corredor Cultural, na Casa do Lago. Queria agradecer essa oportunidade de vir para cá, mostrar o nosso trabalho, porque a gente sabe que às vezes você faz, fica só no espaço onde você atua e isso dá uma oportunidade de você trocar, de você ter esse intercâmbio. Nesta manhã, o público, predominantemente familiar e com um grande número de crianças, apreciou e participou de atrações circenses, literárias, musicais e teatrais. Sinta a energia que tem dessa matéria. Não, seu perfil, se você for comentário, não faz a íntima. Tem que falar bom dia, público. Bom dia, público! Não, 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 tem que falar bom dia, idiota! O que é 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 o que O Projeto Domingo no Lago acontece todo o primeiro domingo de cada mês oferecendo à comunidade atrações culturais variadas. O Domingo no Lago é um projeto que já existe há mais de três anos, é um projeto já consolidado. E esse domingo em especial, em setembro, a gente fez uma parceria com a Coordenadoria de Desenvolvimento da Unicamp, trazendo, através do Corredor Cultural, alunos do Cefete do Rio de Janeiro. Já há três anos eu trago essa criançada que assistiu os espetáculos na Casa do Lago, e hoje foi realmente o mais lindo que eu já vi, não só o texto, mas os artistas, vocês estão de parabéns, obrigada. Fique atento às próximas atrações do Domingo no Lago e às atividades culturais que acontecem na Unicamp e na cidade de Campinas. Confira os sites da Casa do Lago e do Guia Cultural da Unicamp. Samba, balancê, tambor timbrado pra você, rodar a saia, seda, flor, morena, luz, qual o seu nome? E clareou você, do chão ao céu, em degradê, virei dublê de trovador, compositor, da noite insônia, eba! Vou me declarar, vou te balançar, eba! Morena, clarear, prazer em conhecê-la! Vou me declarar, vou te balançar, eba! Prazer em conhecê-la!